Eu acredito que aqui tem verdadeiros adoradores Porque se é mais forte, eu sei lá Pra ver com Deus os formar adoradores, eu adoraria Que acontece aqui, adorador Vai dizer pra mim pra tua vida, que no meio da tua caminhada Jamais não pode esquecer de Cristo No meio da tua caminhada, que nisso eu tô refugendo Minha vida são dois tempos, amém Jamais esqueça de Cristo Não esqueça de Cristo no meio da tua caminhada Carrego ela na tua casa do cavalo O que está aqui na sua caminhada É a minha vida, estou Porque Deus herdou o mundo de calma melha Que entregou o meu filho de genito Pra servir Ele saiu da cadeira Pra servir a unidade Ele saiu do todo Pra servir do fé Pra pegar o nosso pecado Ele te ama Ele te quer A paixão da lábia E ele diz nessa noite, eu saí da cadeira, mas só tenho CPI e eu vou lá E eu te digo, Prébito não está comigo, Prébito não está liberado, Prébito não está comigo A Câmara da congregação é o Messias, o Sebato, o Escolino e o Rei dos Jereis, o Senhor! Obrigado.